Olá, estudante da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a Grécia Antiga. Quais motivos levaram essa cidade, a cidade de Atenas, que desenvolveu, que iniciou a democracia? Quais motivos conseguiram permitir que Atenas estivesse no ápice do estado da democracia, se tornasse uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade com grandes construções, praças públicas, uma acrópole imponente? Quais motivos levaram a essa cidade, que era uma das maiores cidades da Grécia, mais ricas, mais influentes, a cidade de grandes personalidades ao seu fim? Quais motivos levaram a isso? E vamos pensar aqui quais são as chances da guerra. Nós temos aqui no mapa todo o Império Persa, o grande Império Persa da Antiguidade. Esse Império que ele ia desde o planalto do Irã, planalto da Persa, pegava regiões de hoje, Afeganistão, Iraque, Síria, Egito, Turquia, pegava uma grande variedade de países, pegava muitos territórios, vão se enfrentar com os gregos. Quais são as possibilidades de um pequeno conjunto de cidades-estado conseguiram enfrentar o maior império que existia nesse período no Oriente Médio? Um império que já havia conquistado o Egito, já havia conquistado a Mesopotâmia. Quais são as chances dessas pequenas cidades-estados conseguirem derrotar tudo isso aqui? Como entender a riqueza e a prosperidade? Algumas cidades aqui vão se desenvolver muito nesse período. Aqui nós temos o Partenon, que foi construído em Atenas como um símbolo do poder para eles. Era uma grande construção religiosa. E aqui, como que uma pólis vai começar a sobressair sobre a outra, vai começar a ser mais influente e talvez até mais tirânica sobre outras? Uma Grécia mais dividida do que nunca. Uma das consequências da guerra contra os persas vai ser justamente que os gregos vão começar a se dividir entre eles em vários grupos, várias alianças militares. Essas alianças militares vão acabar gerando uma grande guerra de gregos contra gregos. Então, depois deles derrotarem o estrangeiro, eles decidem que é uma boa ideia lutar entre eles. Quais seriam as consequências disso para ele? Talvez o nascimento de um grande líder militar. Como Alexandre, o Grande, o maior conquistador da Antiguidade, construiu seu império em tão pouco tempo e esse império foi construído a partir da Grécia. A Grécia entra em guerra civil, ela se enfraquece, os macedônios conquistam a Grécia e depois partem para conquistar o resto do mundo. Aqui eu trago para vocês o Grande Império de Alexandre. O maior império que aconteceu na Antiguidade. Esse império, como vocês podem ver, pega a Macedônia, engloba toda a Grécia, que a gente já estudou em outras horas, e ele vai para todo o Oriente, todo o território oriental. Ele vai fazer a conquista do Egito, ele conquista todo aquele gigante que era a Pérsia. Lembra a Pérsia? O maior império. Agora, aqui nós vamos ter o maior império de todos. Alexandre, ele se vinga dos pérsias. Você acha que teu império é grande? O império da Alexandre vai ser maior. E ele vai conquistar, chegando até a Índia, no Oriente, onde lá ele se envolve em várias campanhas militares. Todas essas campanhas muito rápidas, com vitórias muito rápidas de Alexandre o Grande. Então ele se torna aqui, ele recebe o título do maior conquistador da Antiguidade. Porque ele consegue expandir a pequena Grécia, que já vinha de duas grandes guerras, que já vinha, e isso já era um grande custo, essas guerras, e ele vai conseguir pegar essa Grécia e fazer ela o maior império da Antiguidade. Indo muito adiante e sendo muito lembrado aí pela expansão da cultura grega. E ele vai elaborar, inclusive, uma nova forma de cultura. Ele vai formar a cultura helênica, que vai se basear o quê? Na imposição da cultura grega com todo o Oriente, no Egito, mas também numa adaptação da sua cultura e associação da cultura grega com as culturas orientais. Dessa forma aí, você vai criar uma nova cultura grega, uma cultura helênica. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Grécia Antiga. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!